Meninas, pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana Campos e eu vou estar fazendo essa videoaula pra mostrar pra vocês como que faz uma impressão frente e verso. Bem, eu não tenho nenhum arquivo aqui, né, que se deu um convite frente e verso nem nada, mas aí eu peguei o meu cartão de visita da minha outra empresa, a Pet Boutique, e vou estar mostrando através dele. No caso aqui, eu já aumentei o arquivo bem grandão, né, o cartão de visita não é esse tamanho. Eu só fiz maior pra estar mostrando pra vocês como que faz no caso de ser um convite, né, uma coisa maior. Então, vamos lá. Primeiro que vocês vão fazer é o rastreio, né, da imagem. Se tiver borda, é legal você fazer das duas imagens, da frente e do verso. No caso aqui, como anterior, nem precisaria, mas tudo bem. Aí o que vocês vão fazer? Após fazer o rastreio, tudo, e colocar onde a marca diz isso, vocês vão clicar no arquivo, e um detalhe aqui também, ó, os dois arquivos estão do mesmo tamanho, meninas, ó. Tanto um, que vocês veem a medida aqui, como o outro tá do mesmo tamanho, tá? Tá tudo bonitinho. Então, após fazer isso, vocês vão clicar aqui em centralizar, né, deixar o arquivo selecionado, centralizar na página. Ó, vai deixar no meio, centralizado. Aí vai mandar imprimir esse arquivo. Não importa se vai estar sendo impresso primeiro à frente ou se vai estar sendo impresso o verso, tá? Imprimiu, aí põe o outro do outro lado, no canto, e vamos agora fazer o mesmo com a outra parte. Centraliza. Outro detalhe, não importa se você tá usando o V2 ou o V3, a dica é a mesma. No caso aqui, eu deixei o V3 aberto, mas não tá nenhuma, tá até menor, né, não tá com rastreio nem nada, mas seria fazer a mesma coisa, né? Depois que terminar tudo, fazer, e ó, centralizar, né, na página, tudo bonitinho, primeiro um, depois o outro. Não importa, mas vamos continuar aqui no V2, tá? Terminou de fazer, fez lá, aí tirei do centro, né? Terminou de... aí tem que selecionar. Terminou de imprimir um, aí imprimiu o outro, aí agora vocês vão escolher e vão cortar. Então, vamos dizer que você imprimiu primeiro a parte de trás, tá bom? Aí agora vocês vão imprimir a parte da frente, aí vai mandar cortar. Não vai colocar um sobre o outro não, porque senão vai dar dois cortes, é um corte só, né? Aí tirou, né, bonitinho, depois que imprimiu o outro, tá imprimindo o segundo aqui, que seria esse, vocês vão lá e mandam cortar. Tudo bonitinho, não tem erro, menina. Se for vários arquivos, bonequinhos, que tem fio antiverso, O legal é você tá arrumando, né? Colocando eles arrumadinho, o personagem aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, peraí. Que seja... Ai, eu entendo, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Só supondo, né? Vamos ter algum bonequinho aqui. Já tá mostrando pra vocês. O que eu vi aqui que é... Ai, imagem... Que agora que eu vi aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí, peraí, peraí. Pintinho, 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 pintinho. O que eu comprei um pintinho, eu não lembro onde que eu coloquei. Aí se eu for abrir ali, meu contador vai dar erro. Vamos supor que esse da bonequinha aqui já tá com rastreio, tudo bonitinho. Aqui, vamos diminuir. Coloca, arruma tudo bonitinho, você controver. Com o contra B mesmo. Eu alinhá-lo, esses dois de cima. Alinhá-los de cima. Os dois, os dois de baixo. A duplo. Eu tiro o convite aqui, o cartão. Só dando uma suposição. A duplo, os quatro aqui, supondo. Vamos supor que aqui seja um bonequinho, a frente do bonequinho, eu supor. E aqui seja as postas, porque você tem que ver. Porque senão, dependendo do caso, o que vocês vão ter que fazer também? Vamos já falar, senão vai fazer. Você vai ter que espelhar. Vai ter que estar espelhando a imagem pra na hora ficar bonitinha. Não vai ficar tudo direitinho, só no caso, tá? Espelhar, imprime, bonitinho. Aqui no caso não seria, nem precisa isso daqui. Então vamos supor que você posta do bonequinho, esse aqui tem a posta aqui até a frente. Imprime, agrupa tudo bonitinho. Deixa agrupado, eu prefiro deixar agrupado. Imprime, depois imprime o outro que sai igualzinho. Bem, desculpa que eu tô fazendo esse vídeo rapidinho, correndo, mas a dica é essa. Qualquer coisa vocês podem ir lá na fanpage, me perguntar por inbox, me chamar ou me marcar no post que eu vou e respondo novamente. Beijo, meninas! Beijo, meninas! E assim ficou pronto. Vamos lá.